E esse aqui é o iPhone XR que eu comprei no Mercado Livre. Vocês que acompanham o canal viram que eu fiz o unboxing dele, né? Mostrando a caixa, que não é exatamente aquela caixa originalzinha, os acessórios... Mostrei todos os detalhes pra vocês. Só que eu estou aqui de volta pra falar, agora sim, depois de passar alguns dias testando, jogando, tirando algumas fotos, gravando alguns vídeos, se vale a pena comprar esse smartphone ou não. Então roda a vinheta que eu vou contar tudinho pra você. E só lembrando, pessoal, que estamos falando aqui de um smartphone lançado há 5 anos atrás. Então, com certeza, tem coisas aqui dentro, como esse aparelho é conhecido como iPhone de vitrine. A galera gosta de vender iPhone usado, que foi recondicionado, foi trocado a tela, ou às vezes a bateria, a carcaça. E aí eles falam, pô, é o iPhone de vitrine, é o iPhone de vitrine. Esses aparelhos em específico, que estão com preço acessível, né? Mais ou menos acessível, na casa dos 2 mil reais, lá no Mercado Livre, eu considero eles como o famoso iPhone de vitrine. É tanto que eu já vou falar pra vocês o que, nos nossos testes aqui, a gente acredita que não é mais original nesse aparelho. Mas voltando à questão do tempo de lançamento, 5 anos, gente, que esse aparelho foi lançado. Então, é muito difícil você encontrar um iPhone XR hoje novo, zero bala, lacrado na caixa. A gente até fez uma pesquisa aqui, encontramos no Magazine Luiza, lá tá como novo, né? Então, pode acontecer de você encontrar? Pode, mas o preço não vai ser tão legal. A versão de 64GB mesmo, tava na casa dos 2.800. É dinheiro de comprar basicamente o iPhone 11. E aí, lógico, se você tem o iPhone XR de um lado e o iPhone 11 do outro, com uma diferença de preço de 200, cento e poucos reais, é lógico que você vai no iPhone 11, sem pensar duas vezes. Agora, quando a diferença de preço é absurda e você não consegue chegar no valor do iPhone 11, aí faz mais sentido, lógico, pegar um iPhone desse, que mesmo sendo de vitrine, lembrando que comprando no Mercado Livre você tem até 7 dias pra devolver o produto, né? Pra trocar o produto e tal, se você dizer, pô, essa bateria não tá legal, essa tela, não sei, deu algum problema, alguma coisa, você tem esse prazo, que é muito importante, né? Por isso que eu só recomendo que vocês comprem em lojas confiáveis, mesmo sendo o famoso iPhone de vitrine. Vou deixar o link na descrição pro Mercado Livre, aonde eu comprei esse daqui. E aí você se atenta a essa questão, porque você tem sim a possibilidade de se perceber alguma coisa estranha, devolver o produto dentro do prazo pré-definido. Mas vamos lá, pessoal, vamos pro que interessa. Já vou começar desbloqueando ele aqui. Gostei, Face ID funciona extremamente bem de lá pra cá, tranquilão, não tivemos problema nenhum quanto ao Face ID, tá desbloqueando lindamente. O que a gente percebeu que, assim, não tá totalmente do nosso agrado é a bateria. Se eu vim aqui, por exemplo, configurar bateria e olhar a saúde da bateria, ele vai dizer que ele tá em 100%. Por que, Gisele? Porque provavelmente é uma bateria nova, só que não é a bateria original. Então, quando você troca a bateria, mesmo que ela não seja original, ela vai mostrar como 100% aqui. O que acontece é que essas baterias, quando não são originais, elas tendem a ter uma vida útil mais curta. E até mesmo a questão da durabilidade, da autonomia da bateria, às vezes é um pouco inferior à original que vem de fábrica. Então, a gente desconfia que talvez, não temos como provar, mas talvez essa bateria tenha sido trocada. Até porque esse aparelho foi ativado em 2018. Então, temos muitos anos já de utilização. Seria basicamente impossível estar com a bateria ainda em 100% da saúde dela, tá? Quando você comprar o seu iPhone, puxa essa informação, vem aqui em configurações de bateria, pra ter a certeza que ela tá ali em 100%, pelo menos. E aí, o que é que a gente percebeu de estranho? Nas nossas jogatinas aqui, eu e o Danilo, a gente fica brincando, fica testando o tempo todo, tirando umas fotos, gravando os vídeos, jogando joguinho aqui de futebol, de COD, de tiro. E aí, quando ela chega em 20%, a gente sente uma queda drástica de desempenho. E ela, dos 20% pra zerar, pra ele desligar, é muito rápido. E a gente percebeu também um aquecimento, um tanto quanto desconfortável, digamos assim. Nessa região aqui, provavelmente é onde fica o processador, o processador, ele chegou a 45 graus, cara. Então, é uma temperatura sem capinha, tá? Lógico, se a gente estivesse usando capinha, não teria percebido tanto. Mas é uma temperatura que já começa a incomodar um pouquinho aqui nas mãos. Mas a gente só percebeu mais isso em jogos mais prolongados, né? Jogando várias partidas de core, por exemplo, consecutivos, ou então partidas de futebol. E aí, aconteceu isso. Então, talvez, né, reforçando, eu acho importante, gente. Eu tô fazendo um vídeo mais explicativo aqui, porque você que tá pensando em comprar, poxa, Gisele, vi lá, cara, no Mercado Livre, R$ 2100, versão de 128GB, vou comprar, mano, vou comprar. Então, eu acho que é importante você assistir um vídeo como esse, de cabo a rabo, pra entender os possíveis problemas, entre aspas, que podem acontecer de um iPhone como esse aqui, comprado nessa faixa de presença, sei lá, zero, lacrado na caixa, tá bom? Lembrando sempre que isso aqui aconteceu comigo. Se você for comprar o seu lá no Mercado Livre, pode acontecer de o seu, é, a bateria ainda ser original, mas já tá com 98%, né, de saúde. Eu confesso pra vocês que eu prefiro pegar um iPhone semi-novo, usado, com 90% de saúde da bateria, mas que seja a bateria original, do que com 100% de uma bateria que não é original, né, que é uma primeira linha que eles falam. Na verdade, eles nem falam no anúncio, eles não explicam. Ah, já foi trocada a tela, já foi trocada a bateria, já foi trocada isso, trocada aquilo. Eles não detalham essa parte aí. Então, a gente meio que tem que, quando chegar o aparelho, é no uso do dia a dia que a gente vai perceber. Outra coisa, em relação, que pode ter sido trocada a bateria, é que eu não confio 100% mais na proteção IP67 desse aparelho. Porque sim, ele tem a certificação IP67, o que quer dizer que ele é muito resistente à água, a ponto de você submergi-lo durante um tempo, né, é meia hora, um metro de profundidade. Mas, por... Pelo fato de eu estar desconfiado que já foi trocado a bateria dele, eu já não confio automaticamente na proteção IP67. Então, eu jamais molharia, entraria na água com esse aparelho aqui, porque eu não confio mais. Eu tenho pra mim que ele pode já ter sido aberto, né, e já perdeu essa resistência, e pode acontecer de entrar água, e aí ferrou geral. Agora vamos falar de coisa boa, pessoal, câmeras. Porque assim, mesmo sendo um aparelho, ó, de milianos, de lançado, ele ainda tem boas câmeras, inclusive ele suporta a gravação de vídeo em 4K, olha só, 4K 60fps, lembrando que ele só tem uma câmera traseira, isso é legal, tá, gente? Gravar em 4K 60fps é muito bom. Já a sua câmera frontal, olha só, suporta ali a gravação em 720, que seria o HD, e esse HD aqui, pra ele, que é HD, é Full HD. E aí você pode optar por Full HD a 60fps, que não é ruim. Óbvio que seria bom se gravasse em 4K na frontal. Não é o caso, tá? Ele não suporta a gravação de vídeo em 4K. Mas aí, já é esperado, óbvio, né, que um aparelho de 5 anos atrás não tenha mais aquela qualidade absurda das câmeras desses novos lançamentos, como, por exemplo, o iPhone 14 Pro Max. Esse aqui que eu tenho em mãos. Aí, pra zoar, né, pra ver mesmo a diferença brutal, eu resolvi tirar algumas fotos com eles lado a lado. Tanto com a câmera frontal, quanto com a câmera traseira. Lembrando que ele só tem uma. O iPhone 14 Pro Max tem três, né, uma mais aberta, uma normal e uma zoom. Ele não, só tem a normal, digamos assim. E olha só o resultado, pessoal. Se você bota as fotos lado a lado e aproxima bastante, é óbvio que você vai perceber algumas diferenças. Se você olha bem de longe, assim, no tamanho real da imagem, aí mesmo com essa diferença gigantesca de preço e ano de lançamento, ainda temos uma qualidade super decente no iPhone XR. Fiz até esse testezinho aí de gravação de vídeo. Olha só, na avenida, pegando os carros e tudo, movimentando um pouquinho. E a estabilização dele funciona extremamente bem. Olha aí os movimentos, como ele se comporta de maneira muito suave. Então temos um aparelho que consegue gravar vídeo com uma qualidade muito boa, principalmente se a gente considera o seu ano de lançamento. Inclusive, testei até a gravação de vídeo da câmera frontal, mesmo sem ela suportar o 4K. E a qualidade, ao meu ver, também está muito decente. Mas como eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo e pensam em comprar o iPhone XR, famoso custo-benefício, pensam também em jogar. E aí, você deve estar se perguntando, poxa, Gesell, será que o processador dele, processador de 5 anos atrás, vai dar conta do recado? Vai rodar jogos com uma qualidade boa, razoável? Não. Não só razoável. Vai sim rodar com uma qualidade muito boa, melhor até do que muitos aparelhos nessa mesma faixa de preço que foram lançados esse ano. Ah, e só lembrando que ele tem suporte ao carregamento sem fio, então você pode só encostar na base que ele vai recarregar. Tem também som estéreo, com uma qualidade muito boa, realmente um som muito premium. É muito... Cara, se tem uma coisa que me impressiona é que esse aparelho, com todo o tempo de lançado, ele ainda tem uma qualidade sonora melhor do que muitos smartphones lançados recentemente, lançados agora, nesses últimos anos. Então, isso é muito legal. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é a qualidade que ele consegue rodar jogos, tá? Aqui dentro, nós temos o processador A12 Bionic, né? Processador da Apple, vou aumentar um pouquinho aqui o brilho. A tela, infelizmente, tem apenas 60 Hz de taxa de atualização. Seria muito bom se fosse pelo menos 90. Mas naquela época, na época do lançamento dele, a Apple não tinha esse costume, né? É tanto que até os modelos mais premium daqueles anos lá, não tinha tela de 120 nem de 90 Hz. É uma safadeza da Apple mesmo. inclusive essa tela não é OLED, tá? Ela é uma tela LCD IPS, tem sim umas cores bonitas, tem um nível de brilho bem legal, então você vai conseguir utilizar ele mesmo debaixo do sol, e não é Full HD. É tanto que ele recebeu muitas críticas pelo fato de não ter uma tela Full HD+, como já era de costume, em vários outros smartphones, de várias outras marcas. Ó, toma de bala, toma de bala. E ele roda liso, pessoal. Mas é liso mesmo, cara. Olha o movimento. Nem parece que é uma tela de 60 Hz. É incrível, cara, como é que a Apple consegue fazer isso. Eu fico besta. Muita gente fica criticando a Apple e tudo, mas uma coisa é fato. O filho de uma égua sabe fazer produtos para durar pra caramba, viu? Porque um aparelho igual a esse, velho, lançado. Na época que ele foi lançado, ainda conseguir um desempenho desse aqui, caramba, velho, é simplesmente surpreendente. O que um processador, cara, com cinco anos de lançado, ainda consegue fazer. Ainda consegue nos entregar. Tome-lhe. Eita, pega o cara que tá tendo em mim aqui. Sai, se esconde, doido. Olha, lá vem. Se lascou, se lascou. Se lascou. Só bote. Agora o negócio é saber, quem é mais bote aqui? Se sou eu ou são eles? Mas é isso, gente. Ele roda muito bem, cara. Pra jogos, ainda é um aparelho bem considerado, né? Bem considerável, na verdade. E sobre o sistema operacional, vou até mostrar pra vocês aqui que ele tá, olha só, gente, na versão mais nova do iOS, gente. A iOS 16.3.1. Olha que incrível, né? Mesmo um aparelho já bem mais antigo, ainda recebe a última versão do sistema operacional da Apple. Então, são vários pontos, cara. São vários pontos que fazem com que a Apple seja ainda um dos principais smartphones do mundo, né? Desejo, as pessoas têm desejo de consumir, de ter um iPhone. E é super normal, super aceitável isso aí. Lógico que você não deve ser fanboy, né? Você não quer deixar de ter, às vezes, um aparelho superior. Você pode ter, às vezes, um aparelho superior Android, da Samsung, da Xiaomi, seja lá do que marca for, pra ter um iPhone só porque é iPhone. Aí é status, cara. É status. Mas não. Quando você realmente entende, usa o sistema, se adapta ao sistema, é super normal que você queira continuar utilizando ali sempre o mesmo sistema, né? A mesma linha de smartphones, assim. E com a Apple, é muito... A semelhança, né? De um aparelho de 5 anos atrás com um de 6 meses atrás, é muito grande. O sistema, né? O tipo de utilização e tal, se mantém durante muitos e muitos anos, fazendo com que a pessoa se adapte facilmente ao sair de um iPhone desse e ir para um iPhone de última geração. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se quiserem, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar a galera que também está nessa dúvida se compensa comprar um iPhone XR do Mercado Livre. E, lógico, tem que pontuar tudo isso aí. Eu acho que era importante eu falar para vocês. Tem muitos pontos positivos, mas tem os pontos negativos que vocês têm que se atentar também, beleza? É isso. Valeu. Um forte abraço. E tchau!